Já tinha visto o negócio do piercing que tá na moda agora na nuca, mas eu não tinha visto furar assim não. Preciso de três marcações ali e pelo visto não levou anestesia nem nada. Você tem que sofrer. Mentira, gente. Eu acho que levou, né? Porque não sangra, né? Quando leva anestesia. Por que será? Eu queria saber por que. Eu nunca pesquisei por que não sangra quando leva anestesia. Não sangrou nada. Gente, você desceu abaixo do pescoço assim, abaixo sem querer e te rasga toda a cabeça. Não, isso foi um exagero. Mas pode acontecer. Eu tenho medo. Tem uma galera que tem um bocão grandão, né? Gente, você ama que o bocão é grande e coube todo o franguinho. Querido, gente, que coisa assustadora. Eu gosto de ver essas coisas. Depois a gente sonha com esses negócios. Acabou a bucha de lavar louça. Sabia que no seu carro tem várias... Você vingança com o marido, né? A gente só pode, ó. Vai usar o estofado do negócio pra fazer buchinha de lavar louça. Vai, vai. Vai, vai.